Bom dia, bom dia pessoal Nessa segunda-feira eu vou mostrar fundindo aqui 4 buchas de bronze, sai meia cinco Eu já peço desculpa a quem está assistindo esse vídeo Por os vídeos passados, esse vídeo que é passado agora, ele não saiu muito legal Por causa que o celular deu uma esquentada E deu problema no vídeo Eu já peço desculpa para todos E vamos tocar o barco para frente, tá bom? Meu abraço para todos, em nome de Jesus Vamos para o vídeo 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 Vamos para o vídeo